Música 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 Eu quero uma burro, Pega a minha mão na barra, Para as pergadinhas, Para a tua roupa lá queimada, Vou levar você, Para o meu gato, Para o seu rap, Para o seu rap, Para o seu rap, Para o seu rap, Para o seu talento, Para o seu rap, 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 Atenção.